Irmãos, bom dia, Pai do Senhor querido, olha nós aqui, campo cumprido, eita, a obra não para, querido, hoje é sábado, dia 4 de julho, né, que o irmão Francisco parte. Vai, irmão Francisco, o presidente de Jeová aí, ó, está aí já travado aqui, irmão, já sentando tijolo, é, irmão, a obra não para, graças a Deus, está fluindo, né, os tocos de coluna aí já tudo cheinho, ponto de janela, eita, glória, está se formando, irmão, está se formando, para a glória de Deus, está ali o nosso irmão Jarbas, é, o auxiliar de serviço, está ali no aterro, está ali no aterro ali, já providenciando, né, irmão, para aterrar ali o lugar onde vai ser o púlpito, eita, glória, irmão, é coisa grande, Deus é fiel, irmão, pastor Jacques, aqui na cidade de Patos, campo cumprido, é, irmão, aqui é onde você vê o resultado da sua oferta missionária, né, do seu dízimo, é, querido, quando você contribui na obra de Deus, quando você abre a sua mão para abençoar a obra, é isso que acontece, olha aí, querido, eita, maravilha, o futuro templo de provetar aqui em campo cumprido, ô, glória, vai, vai, vai,